Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é um vídeo praticamente de despedida Aproveitar aí, nós estamos... Quem nos acompanha nas redes sociais está vendo Nós estamos em processo de mudança da casa para o Rio de Janeiro Já estou lá, trabalho, mas fica nessa de fora Rio, Rio, Rio de Janeiro de Fora Mas está chegando ao final essa correria Vamos aí ficar fixos no Rio de Janeiro E como isso vai acontecer? Está vendo esse cenário aqui? Pois é, esse cenário vai ser desmontado E muita gente me pergunta sobre a minha história de corrida e as minhas medalhas Então, aproveitando que são os últimos momentos desse cenário montado Eu não sei como é que vai ser lá, a casa nova Se vai ter condição de ter um espaço como nós temos aqui Então, vou mostrar um pouquinho e contar um pouquinho da minha história Como corredor, mostrando as medalhas aqui no detalhe, tá certo? Chegamos aí ao número de 50 medalhas Na verdade agora, com a meia do Rio a 51ª A primeira, mais 50 medalhas com 4 anos de corrida São só de provas que eu participei, provas oficiais Todas elas que eu concluí, que tiveram largada e chegada e que nós participamos Vamos mostrar então um detalhe cada uma delas? Tem algumas aqui que eu gosto muito e vou mostrar pra vocês uma por uma E aí, o pessoal fica com um pouco de curiosidade sobre a história Como é que surgiu o canal? Como é que surgiu a minha comunidade de corrida? Vai saber a partir de agora, beleza? Então, vamos lá! Essa é a primeira de todas Circuito das Estações 5K em 2013 Foi em junho de 2013 no Rio Essa prova aqui foi muito bonita Depois em seguida, mais um 5K no Rio Essa já foi, se não me engano, em setembro Meu primeiro 10K também no Rio Fechando o circuito das estações aí Geralmente as provas que muita gente começa Prova pra muitos iniciantes Aqui já, meu primeiro 10K em Juiz de Fora em 2014 E essa aqui é uma das medalhas que eu gosto mais A primeira meia maratona que eu fiz Essa aqui na época era Golden Forb, no Rio de Janeiro Ela foi, se não me engano, em abril Olha o tamanho dessa medalha perto das outras Essa aqui A primeira prova noturna que eu fiz foi aqui em Juiz de Fora Speed of Sound Depois, minha primeira meia maratona em Juiz de Fora Uma das provas mais rápidas que tem no Brasil Essa prova, o percurso não é bonito Mas ele é plano Tem um pequeno morro E pode ser o melhor tempo da sua vida Fazer de repente essa prova Corrida da Fogueira também em Juiz de Fora Corrida muito famosa, histórica Também noturna Minha primeira meia maratona no Rio Na verdade, a meia do Rio Prova que eu fiz de novo esse ano Essa prova contempla a maratona também Então assim, isso aqui quem faz metade da prova é a meia maratona Essa é uma das medalhas mais bonitas que eu tenho Que é a de Duque de Caxias aqui de Juiz de Fora Prova de 6 a 7 quilômetros Essa é uma medalhinha simples Mas tem todo um sabor especial Porque é lá na minha cidade Lá em Cataguases Prova, medalhinha simples Prova muito simples De 6K Primeira vez que eu corri na cidade Como corredor Aqui Uma corrida muito boa em Juiz de Fora Que é a corrida Camilo dos Santos Muito bem organizada Prova também menos de 10K Essa é uma das provas mais bonitas que eu fiz É a Beach Run Que é dentro do Parque Estadual de Beach Boca Percurso de 18 quilômetros Duríssimo Muito bonita E também tem uma história Que foi no dia do meu aniversário Em 2014 Essa aqui é uma das mais diferentes que eu tenho Ela junta Ela faz As três medalhas fazem uma só Foram três provas no mesmo final de semana Uma prova de trilha Uma prova de asfalto E uma prova contra relógio Meu primeiro X-Terra Foi aqui em Juiz de Fora E A minha primeira vez que eu fui Na volta da Pampulha 18KM lá em BH E aí finaliza 2014 Começando em 2015 Também uma prova lá na minha cidade Lá em Cataguases Muito bonita Ela é de madeira Ela é no Dentro do Urto Florestal Prova muito bonita Aí mais uma vez A Golden For No Rio 21K Medalha muito grande também E aqui A primeira vez que eu corri É a corrida da Saúde Suprema Em Juiz de Fora 10K Um dos 10K mais rápidos Que eu já corri também Novamente A Speed of Sound Que é uma corrida Ou só Muito maneira a prova Mas muito barro Mais uma vez A Beach Run Corrida dentro do Parque Saúde do Out Beach Boca 18KM também E aqui A Correr no Mato Essa prova Tem um carinho especial Essa aqui Foi a primeira prova Que eu tive vontade De desistir na minha vida Foi essa aqui Prova duríssima 25KM em Rio Preto Um calor Muito morro E a partir dela Mudou minha vida Quanto as corridas de trilha Eu passei a fazer Um esquema de Anotação Quanto ao percurso E nunca mais Passei a perto Como nessa prova aqui Muito bonita Mas Dificílima Aqui Entramos em 2016 Novamente lá Na minha cidade Em Cataguases Correndo no Horto Forestal Aumentou o percurso Antes era 5 Aqui Passou a ser 8 Aqui Uma prova de 12K Trilha Em Rio Preto Também Minda Divisa com Rio Primeira XTR E vitipoca 23KM Prova também Muito difícil Mais uma meia De Rio de Flora Mais uma meia De Rio Novo E mais uma vez A Correr no Mato Em Rio Preto Dessa vez Eu fui preparado Não quis exigir Não 25KM Duríssimos também Continuando A Correr no Mato Uma outra etapa Que eu fui E conheci A cidade Que eu não conhecia Que era Paraíba do Sul Do estado do Rio Aqui também Uma cidade Que eu não conhecia Foi os 21K Noturno Do XTR Estrada Real Nunca tinha corrido Prova Noturno Em trilha Muito maneiro Essa aqui é uma prova especial Que é a Corrida Solidária Da Asconser Uma corrida aqui Dentro da Universidade Federal De Juiz de Fora O percurso eu conheço bem Mas a corrida tem aí Uma questão solidária Para o Hospital Asconser Então muito maneiro Também Aqui em Juiz de Fora 21K Mais uma volta Da Pampulha Em BH E fechando o ano 2016 Uma corrida solidária Prova de 5km Que nós fizemos Aqui em Juiz de Fora Questão solidária Muito bonita a prova Simples Mas bonita Aqui A prova mais difícil Da minha vida Que nós gravamos Eu corri aí Desses 25 22KM Com pé torcido Não recomendo fazerem isso E aqui entramos No ano de 2017 XTR Beatbox Vocês acompanharam no vídeo A difícil Missão do Daniel Prova aí Muito difícil Prova de Rio Novo Muito bacana a prova Simples E muito bonita Corremos com o Hernani Souza Aqui Já mudou Já voltei a correr no Rio Depois de muito tempo Correndo a City Half Que é a antiga Golden Force Primeira vez Eu corri O Terra Race Prova também Simples e muito bacana Muito bem organizada A meia do Porto no Rio Mais uma meia maratona E depois de muito tempo Voltei a correr Uma prova de 5K Que foi a série Delta Também no Rio E essa aqui Foi a 50ª medalha Que é a Move for Cancer Voltando a correr No Aterro do Flamengo Que foi onde tudo começou E já passamos A 51ª medalha Que é a mais recente Que é a meia do Rio Vamos mostrar agora Para vocês As maratonas Bem Essa aqui Foi a minha primeira maratona Maratona do Rio Em 2015 Prova de asfalto E até então A única de asfalto Que eu fiz Então elas estão Emolduradas Por que isso está aparecendo Aqui No detalhe Aqui A minha segunda maratona E primeira prova De trilha Foi o XC Rambuzios Prova muito difícil Muito dura Mas muito bonita Isso também Em 2015 Em 2016 Eu não fui para o Rio E fui correr Essa prova aqui Que foi o XC Dos macacos Em Bitboka 42km Também Não era muito fácil Mas era bem bonita A prova bacana Bem organizada E fechando Em 2016 Mais uma participação Em Búzios XC Rambuzios Também no solo 42km Que agora Vamos colocar Seria aqui do lado A prova Na muralha Vamos aguardar Bem pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo É um vídeo diferente Mostrando um pouquinho Da minha história Como corredor E mostrando O meu showdoc São as minhas medalhas Algumas aqui eu gosto Muito Tem muitas histórias Lembro de muita coisa Fiz muitas amizades Rodei alguns lugares Aqui na região Então tá tudo contado aqui Espero que tenha a possibilidade De ter um cenário Parecido com esse Lá no Rio Mas se não tiver Vamos com certeza Arrumar um cantinho Pra elas E aí Continuar essa história Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que tá desanimado De repente pode ser Uma motivação pra ele Mostrar que eu sou Uma pessoa normal Comum Do dia a dia Cheguei a 50 medalhas Participei de 4 maratonas Várias meias maratonas Prova de 5 Prova de 10 Prova de trilha O negócio é participar De prova E tá aqui Contado com essas medalhas Aqui a história De repente pode incentivar alguém Siga o nosso programa Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Não deixe de usar Nessa hashtag Já famosa no Instagram Programa quilometragem Tudo junto Pra que a gente possa Colocar sua foto No nosso mural semanal E dá aquela hora pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Alcançando mais e mais pessoas E fazendo vídeos Possivelmente motivar pessoas A continuar E a começar a correr E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Você ser notificado E assistir o vídeo Em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu